Um, dois, três palavrinhas! Grande e largo, grande e largo o amor De Jesus é grande e largo Grande e largo, grande e largo o amor De Jesus é grande e largo Agora, se ia falar pro grande Um e largo, um e largo o amor De Jesus é um e largo Um e largo, um e largo o amor De Jesus é um e largo Agora, se ia falar pro grande E se ia falar pro largo Um e um, um e um O amor de Jesus é um e um Um e um, um e um O amor de Jesus é um e um Grande e largo, grande e largo o amor De Jesus é um e um Grande e largo, grande e largo o amor Grande e largo o amor De Jesus é 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 grande e largo